Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Os médicos peritos do INSS voltaram hoje ao trabalho em todo o país. Na categoria, a categoria que permanece em estado de greve, reindivide com aumento salarial de 27,5%, que seria a reposição da inflação desde 2010. Em agosto, o governo ofereceu 5% de reajuste. No momento, as negociações estão paradas. E na retomada do atendimento dos médicos peritos, não teve filas nas agências do INSS de Porto Alegre. Na agência da Avenida Bento Gonçalves, a segurança até foi reforçada prevendo o movimento, mas a procura foi normal. O mesmo aconteceu na unidade da Érico Veríssimo e também no posto do IAPI. Sem acordo na negociação salarial, os médicos peritos decidiram manter o estado de greve, mas voltar parcialmente ao trabalho a partir de hoje. É que muita gente ficou sem atendimento nos 142 dias de paralisação. O INSS diz que a demanda reprimida é de 1 milhão e 300 mil segurados no país. Os peritos contabilizam 2 milhões de atendimentos e decidiram priorizar os encaminhamentos iniciais de benefícios. E eu chequei a minha agenda somente, né? E metade dela deveriam... São de pessoas que entraram com pedido de benefício há mais de 60, 90 dias. E deveriam ter tido o benefício concedido mediante o cumprimento de uma ação civil pública, que garante a concessão do benefício no 46º dia do pedido, se não houver perícia. Nós viemos atender sem nenhuma sinalização do governo e nenhum tipo de acordo, nem para repor o que foi deixado para trás, nem para atualizar os nossos salários. A expectativa é de que o INSS possa antecipar perícias, já que durante a greve elas estavam sendo marcadas, mas muitas vezes acabavam remarcadas. Vera quebrou duas costelas em setembro, já fez cirurgia e só na sexta-feira conseguiu a perícia, mas não saiu com o resultado. A conclusão da história está, desde setembro, sem nenhum rendimento, aguardando pela posição do INSS. Seu Diniz também teve a perícia remarcada no ano passado. Com o laudo de afastamento por causa de uma fibrose pulmonar, hoje que tem médico-perito, ele não foi atendido por causa de uma questão burocrática. Mas ela tem ali, já está tudo no computador, eu trouxe aqui também, só não é atualizado. Ela disse, ah, infelizmente, ela não vai bater fazer a perícia hoje, então. Vai ter que voltar na empresa? Vai ter que voltar, pedir na empresa, para depois, agora é dia 30 de março. Quer dizer, eu acho um absurdo isso aí, né? Dia é ensolarado e temperaturas elevadas em Porto Alegre. Faz 37 graus. Em Novo Hamburgo, a tarde também será de céu claro e muito calor. As máximas chegam a 36 graus. O sol aparece entre nuvens em Tramandaí. Os termômetros marcam 34 graus. Um grande congestionamento aconteceu na entrada de Porto Alegre, retardando a chegada de quem voltava do litoral desde as 7h30. Na Avenida da Legalidade e da Democracia, o trânsito se normalizou no meio da manhã. Por volta de nove horas, o tráfego já fluía melhor nas imediações da Arena do Grêmio. O motivo foi a realização de uma cavalgada de brigadianos, homenageando os 100 anos do regimento de Bento Gonçalves. A falta d'água vem causando transtornos aos moradores do Delta do Jacuí, que convivem com o problema há quase um mês. O abastecimento de água na região das ilhas em Porto Alegre foi interrompido a partir das nove horas desta segunda-feira para a realização do conserto em uma tubulação de aço na BR-290. A falha no cano tem causado problemas para os moradores da ilha do Pavão, que enfrentam a escassez nas torneiras e nos chuveiros há quatro semanas. Um caminhão pipa com água potável resolveu temporariamente o problema na região. O sistema voltará ao normal durante a noite, sem previsão de horário. A tarde será de céu parcialmente nublado em Caxias do Sul, com algumas aberturas de sol, faz 32 graus. Temperatura igual na cidade de Passo Fundo, onde o sol aparece entre nuvens. Pode chover no final do dia, mesma condição em Juí, que terá um dia quente com máximas de 35 graus. Temperatura igual na cidade de Passo Fundo, Temperatura igual na cidade. Temperatura igual na cidade de Passo Fundo,etztás, Tarde com o tempo parcialmente nublado em Uruguaiana, faz 35 graus. Em São Borja, a previsão é de pancada de chuva à tarde e muito calor, com os termômetros na casa dos 39 graus. Na cidade de Alegrete, a previsão é de céu encoberto. As máximas chegam a 36 graus. As instituições de ensino superior da capital, conveniadas da Prefeitura no programa Unipoa, que concede bolsas de estudos gratuitas, começaram a receber inscrições para o benefício, a partir desta segunda-feira. Interessados em concorrer ao benefício na Uniriter, na Fadergs ou na Fatec, devem fazer as inscrições diretamente nas faculdades. Além do concorrente ter o ensino médio completo, a renda per capita da família dele não pode ultrapassar um salário mínimo e meio. Agora o assunto é verão, porque o verão inspira viagens, descanso, mas também aventura. E a turma da colônia de férias da APAI, de Passo Fundo, deixou o medo de lado e participou de um rali com os jipeiros do Pampa, Jipe Clube. Teve emoção, adrenalina e muito barro. A reportagem é da UPF TV, parceira da TVE, na região de Passo Fundo. Vamos conferir? Quem pensou que os usuários da APAI ficariam com medo de entrar nos jipes e encarar a trilha, está 100% enganado. A turma assumiu o espírito aventureiro e aproveitou a tarde em parceria com o Pampa Jipe Clube. O rali foi apenas uma das atividades da colônia de férias desse ano. Dentre as atividades que a gente tem, como piscina, atividades recreativas, alguma coisa com música, dança, vamos ter uma festa também, semana que vem, a gente tem esses passeios externos também. Que maravilhoso, nota 10, pela alegria que os alunos expressam no rosto, no olhar de cada um. Nós estávamos com um pouco de receio na questão do medo deles, porque é uma coisa bem diferente, mas é só você ver, eles estão todos curiosos, não querem mais embarcar dos jipes. Eles estão gostando, gostaram da questão de passar nas trilhas, a própria trilha de pedra que a gente fez recentemente, agora no rio. E eu acho que é isso, olhar o olhar deles e sentir que eles estão gostando e aproveitando o máximo. O objetivo dos passeios externos é estimular a convivência e o desenvolvimento sociocultural dos usuários. Mas não são só eles que saem ganhando. Tem um pessoal que ficou encantado com a coragem e a determinação dos caroneiros. Isso é muito bacana para nós, é uma experiência, vou te dizer que é muito confortável para nós, pelo que a gente já faz. Mas ter essa opção, essa oportunidade de conviver com eles, em que seja por uma tarde, é muito bacana, é muito prazeroso. Acrescenta muito para nós, como pessoas. E o passeio não poderia terminar de forma mais radical, com um banho de barro. A turma aprovou a aventura por unanimidade. Eu gostei do barro. Por quê? Porque foi muito emocionante. Adrenalina? É, nunca me adorou, eu dei de Egipto. Começa hoje e deve ser concluído na sexta-feira o levantamento rápido do índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti na capital. A amostra é de mais de 8.600 imóveis. Aproximadamente 100 agentes de combate à dengue e outras doenças executam a tarefa. Ao todo, 57 bairros vão compor o universo avaliado. Os profissionais estão identificados e os moradores das residências escolhidas devem permitir a entrada deles. E o canal aberto desta semana apresenta uma série de reportagens produzidas pelo TV Repórter. Vamos apresentar as principais ações que estão sendo realizadas em Porto Alegre e cidades do Rio Grande do Sul para combater o mosquito Aedes aegypti. O mosquito é transmissor das três doenças que se tornaram uma epidemia no Brasil. Dengue, zika vírus e chikungunya. No episódio de hoje, a gravidade delas e as pesquisas que estão sendo realizadas. A reportagem é de Simone Feutz. Dengue? É. Quatro. O senhor teve? Quatro vezes. O Marco Antônio é médico de saúde da família na Vila Pinto, bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Hipertensão, diabetes, obesidade são problemas bem frequentes aqui. Lá na Venezuela, de onde ele vem, o principal mal era outro. Eu fazia plantão numa época na emergência de um hospital. E aí já tinha um grupo de pessoas lotando a emergência e mais um grupo de pessoas sem nenhum ordem, afora. Estou com febre, estou com dor de cabeça. Eu também tenho febre. O país todo está vivendo uma grande epidemia. Mais de 70% de aumento na incidência do número de casos no país todo. A letalidade esse ano da dengue, ela aumentou muito. O Rio Grande do Sul noticiou, infelizmente, dois óbitos. O dengue é causado por um vírus para o qual o ser humano tem imunidade permanente. Então, se você tem dengue tipo 1, é a única vez na vida que vai ter. Se tem tipo 2, é a única vez na vida. Só que tem uma coisa, a cada vez que você fica doente por causa do dengue, é pior que a anterior. Alguns sintomas são semelhantes, como a febre e a presença de manchas vermelhas. A dengue costuma causar muita fraqueza e dores pelo corpo. A chikungunya, uma dor aguda nas articulações e o indivíduo fica curvado. O zika vírus, em 80% dos casos, não apresenta qualquer sintoma. A dengue é mais letal e pode evoluir para a forma hemorrágica. Mas a chikungunya pode manter os sintomas pela vida toda. A chikungunya pode chegar a ser uma coisa bem ruim para a pessoa, porque pode ficar com sequela. Assim, os serviços de saúde estão atualizando as capacitações. Agora, além da dengue, os profissionais precisam estar aptos para identificar rapidamente os casos de chikungunya e do zika vírus. É que agora quem nem nasceu pode ser vítima do mosquito. Por isso, cuidado com as grávidas, porque o zika vírus pode trazer sequelas definitivas. A Organização Mundial da Saúde já tem como certo a relação entre o zika vírus e a microcefalia. Nós não podemos dizer que é exclusivamente pelo zika vírus. Pode ter outras condições que também causem, e tem outras condições que causem a microcefalia. Agora, com esta quantidade que nós estamos tendo hoje, não tem outra explicação. O Ministério da Saúde acabou revisando um dos critérios de modificação da microcefalia. O perímetro encefálico passa a ser menor ou igual a 32 centímetros, e não mais 33. Ela faz com que os ossos do crânio acabem se fechando muito rápido, limitando o desenvolvimento do cérebro. Então, isso aí vai ter uma repercussão no desenvolvimento físico-motor da criança, e vai marcar o seu futuro. Num primeiro momento, o médico não tem muita certeza de qual é o vírus que a pessoa tem, e nem se é um desses três também. Todo caso suspeito, o município local notifica o caso, faz uma coleta de sangue e envia para o laçante. Nós temos um sistema de informação chamado GAL, que é uma de gerência de laboratórios. Esse paciente, seus dados são inseridos, acompanha uma ficha. No caso da dengue, são dois tipos de exames dependendo da amostra. O sorológico detecta a presença de anticorpos para a dengue. Anticorpos contra o vírus. E isso quer dizer o quê? Que a doença está em fase aguda, está em curso. Aqui, essa sala de PCR, né? Esse é um ambiente super limpo, em que os reagentes para a biologia molecular são preparados. Se a amostra é coletada cedo, no início dos sintomas, a gente consegue identificar qual é o tipo de vírus que a pessoa está portando. E, como última etapa, essas amostras vêm para esse equipamento, então, que amplifica o material genético do vírus e identificar qual é o tipo de vírus que está circulando de DEI. O LACEN também encaminha os testes para chikungunya e zika vírus. A amostra com suspeita de zika ou chikungunya é encaminhada para um laboratório de referência nacional. Nós estamos solicitando, junto ao Ministério da Saúde, um protocolo detalhado com a intenção de poder implantar aqui no LACEN do Rio Grande do Sul esse exame também para a zika vírus. É uma ferramenta importante para as vigilâncias epidemiológicas de cada município tomarem as ações ambientais para a contenção da doença. Tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em Santa Cruz do Sul, faz 35 graus. Mesma condição em Santa Maria, que também tem uma tarde quente, com termômetros marcando 37 graus. Temperatura igual em Cachoeira do Sul, onde a previsão é de tempo encoberto e possíveis pancadas de chuva. Veja a seguir, Carnaval 2016, descida da Borges e foliões nas ruas, movimentaram o centro histórico da capital. E reportagem premiada do TVN Repórter, motiva a família a se solidarizar com imigrantes haitianos. Tarde de tempo nublado, com aberturas de sol na cidade de Bagé, faz 35 graus. Sol entre nuvens e possibilidade de chuva em Pelotas. Os termômetros marcam 32 graus. Em Rio Grande, a previsão é de sol, alternando com pancadas de chuva. A temperatura fica em torno dos 33 graus. E agora o assunto aqui é esporte, porque o Farid Germano, filho, já está aqui. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Nós começamos falando de judô. No sábado, no Grand Prix de Havana, a judoca Maria Portela conquistou o bronze na categoria até 70 quilos. O Brasil ficou com quatro medalhas, duas de ouro. Mudando de esporte, saímos do tatame e vamos para as águas. No Veleiros do Sul, aqui em Porto Alegre, foi disputado o brasileiro da classe 420. A competição terminou com vitória dos paulistas André Fiúza e Marcelo Pique. Eles confirmaram o título com a não disputa da última regata por falta de vento em Porto Alegre. Em segundo lugar, ficaram os gaúchos Thiago Brito e Pedro Zonta. Na categoria feminina, as paulistas Oliva Belda e Marina Arda foram as campeãs. E agora vamos falar de futebol. Terminou há pouco lá no Pacaembu, em São Paulo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Flamengo derrotou o Corinthians nos pênaltis Flamengo campeão. Neste domingo, no EFIPAN, teve Grenal, que terminou empatado 1 a 1. O torneio no Alegrete vai até o dia 31. E terminaram duas importantes competições de base no estado, em Santiago e Três Coroas. Na Copa Cidade Verde, de Três Coroas, três decisões por pênaltis em três Grenais e três vitórias gremistas. Confira. No Sub-10, Sub-11 e também no Sub-12, o Grêmio foi o campeão e clube mais vitorioso da Copa Cidade Verde. Na Sub-13, o Novo Horizonte de Santa Maria levou o título. Na Sub-14, Criciúma campeão. Na Sub-15, Casalar também de Santa Catarina. E Sub-17, o Caxias foi o campeão da edição 2016. Na Copa Santiago, o grande campeão foi o Cruzeiro de Santiago. Título inédito para a cidade. Agora o assunto é arte e música. Artista de múltiplas faces, o músico David Bowie tinha uma forte relação com as artes visuais. Ele costumava desenhar, pintar e esculpir nas horas vagas. E no início dos anos 2000, ele criou uma galeria de arte online que promovia o consumo virtual de obras e o patrocínio de exposições. E quem nos fala mais sobre esse legado de Bowie é a jornalista Lena Kurtz, da Rádio FM Cultura. Boa tarde, Lena. Boa tarde a todos. Pois é, 15 dias depois da morte do David Bowie, o assunto sobre ele ainda não se esgotou. Afinal, com tantas facetas, David Bowie é alegria. Como diz esse livro aqui, que foi editado pela Cossack Naif, alusivo à exposição sobre ele, que inclusive passou por São Paulo. E que traz muita coisa do arquivo pessoal do David Bowie, como letras originais, fotos de trajes, objetos, enfim. Um livro super interessante. Mas o David Bowie foi esse artista que todos nós conhecemos, transpirando arte por todos os poros. E não é exagero dizer que ele foi o artista mais influente do século XX. Ele foi cantor, compositor, produtor musical, ator, escritor, cineasta, enfim. O Bowie antecipou tendências musicais, estéticas, comportamentais por cinco décadas. Ele também era grande, apreciador e colecionador de arte contemporânea. Mas talvez o lado menos conhecido dele seja exatamente esse, o de artista plástico. Após o infarto que ele sofreu em 2004, quando ele sumiu da mídia por dez anos, na verdade, Bowie não parou. Ele se dedicou ao desenho e à pintura. Muitos desses trabalhos estão em coleções particulares e galerias. Outros foram reproduzidos em gravura e estão à venda no site dele. E foi de onde eu tirei essas imagens aí que estou mostrando para vocês. Nesse site dele há muito mais, há esculturas também muito interessantes, instalações. Muitas delas são autorretratos, né? Consta que ele teve aulas de desenho e pintura na escola, como era comum na Inglaterra dos anos 1960. E dizem que nessas matérias ele não era tão bom quanto em canto e dança. Mas como nós pudemos ver aí pelas imagens, nisso também ele se superou. As obras dele são consideradas pós-modernas, expressionistas. São intensas, como tudo, aliás, que ele viveu e produziu. Corre então para conferir o site bowieart.com e ver um lado não tão conhecido do imenso David Bowie. Hoje era isso. Carnaval 2016. O segundo dia da tradicional descida da Borges movimentou o Centro Histórico de Porto Alegre. 30 mil pessoas acompanharam as apresentações das escolas de samba praiana, Império da Zona Norte e Imperadores do Samba. Na próxima sexta-feira, dia 29, acontece a terceira edição do evento, com o desfile das escolas Academia de Samba Puro, União da Vila do IAPI e Embaixadores do Ritmo. E mais folia. O final de semana também foi de abertura do Carnaval de Rua de Porto Alegre. As ruas João Alfredo, República e José do Patrocínio foram bloqueadas ao trânsito de veículos para a primeira edição do Carnaval de Rua de Porto Alegre, 2016. Um público estimado de 20 mil pessoas enfrentou o calor e foi ao bairro Cidade Baixa para acompanhar a passagem dos blocos, panela do samba e do jeito que tá vai. A corte do Rei Momo também prestigiou o evento. No próximo sábado, dia 30, será a vez dos blocos Galos de Porto e Maria do Bairro. Em agosto do ano passado, você viu no programa TV Repórter a história e a luta dos imigrantes haitianos aqui no Estado. O programa recebeu um prêmio nacional e o mais importante prêmio do telejornalismo gaúcho. Mas neste final de semana veio uma das maiores recompensas. Uma família de telespectador que assistiu a reportagem especial e resolveu ajudar uma das imigrantes mostradas no programa. Na tarde de sol escaldante, um carro circula pelas ruas sem esgoto da Ocupação Progresso na Zona Norte de Porto Alegre. É a família Bess que veio de Canoas. Bem mais difícil do que na TV. É outra realidade, assim, é gritante. Nossa! Metade dos que vivem aqui são haitianos. Quase foram despejados em uma reintegração de posse. A esperança está nesta pequena casa de madeira. É a Associação de Moradores. Os moradores se reuniram, construíram a casa, né, para receber, para organizar a associação. E a pretensão é formalizar ela juridicamente para estar fazendo a negociação da área num todo e fazer a divisão entre os moradores. Então vocês têm um ano e meio para isso? É, o prazo do término é dia 1º de dezembro desse ano, de 2016. A gente já tem que estar com a proposta já de compra em mãos, senão é o despejo. O que trouxe essa família até aqui foi uma reportagem exibida na TVE sobre a realidade dos imigrantes haitianos. Eles viram a matéria, decidiram sair do sofá. De telespectadores, passaram a ser cidadãos querendo ajudar. Aí quando falou da Elisa que ela estava sozinha, o marido estava, não tinha vindo ainda o marido com ela, e que ela tinha ganhado a bebê há pouco tempo, e a gente se comoveu, eu e ela, né, e a gente gosta de criança de cor, a corzinha dela assim, sabe, pretinha assim, a gente adora. E a gente podia ajudar, né, Lilian, o que custa levar uma cesta básica para ela agora de Natal, era época de Natal, né, levar um presentinho para beber. Gilmar viu no TVE Repórter as condições precárias dos imigrantes haitianos na ocupação progresso, a construção coletiva das casas, a arquitetura e os alimentos trazidos do Haiti e a pobreza. Mostramos Elisa, que chegou ao Brasil sozinha, sem emprego e grávida de gêmeas. Elisa agora está em situação pior, perdeu o emprego de auxiliar de limpeza. Quando chegou lá de 24 ou 25 de dezembro, ela está doente. Eu passei três dias na conserção, por isso, o meu chefe me mandou embora. Porque você estava acompanhando a Isabel e estava doente? Tá. E não tinha ninguém para ficar com ela? Não, não tinha ninguém. Eu só. Nas panelas, apenas arroz e uma sopa haitiana. Ela tem contado com a ajuda de outros imigrantes da ocupação. Cada pessoa anda me 15, 10, 5. Para comprar comida. Para comprar comida. Por isso, quando o Gilmar desce do carro com os mantimentos, Elisa é só alegria. Eu vou ter que ir rápido, que isso aqui pesa. Deixa eu levar, não consegue levar. Ah, ok. Primeiros presentes doados pelos filhos do Gilmar para a pequena Isabel, que já tem um ano e três meses e continua encantadora. Por que não? Depois, os alimentos que tanto faziam falta na mesa. Muita coisa, açúcar. Não foram só as doações que eles vieram trazer. Em pouco tempo de conversa, já dá para ver que aqui está nascendo uma amizade. Aos poucos, Isabel já aceita o colo do tio Gilmar. E ele, todo babão, já faz planos. Nós apaixonamos pela bebezinha, pela história dela também como reis. Eu quero chegar um dia ainda de encostar ali na frente e ela... Oi, tio, tudo bom? Eles se aprontam para ir embora com a promessa de voltar no dia seguinte, trazendo um ventilador. E a amizade ganha a tela da TV. No 25 de dezembro, no Natal, no final do ano, a gente saber que tem criança que nem ela que tem um ano que não ganhou nada de Natal. Quantas famílias estavam assistindo TV, estavam de festa. E a TV não mostra isso, coisas que precisam, né? Que realmente é o que é o Natal mesmo, assim. Aquela reunião de família, a família dela está longe, está ela, a filha aqui. E essas coisas a gente não vê em outros canais, né? Poucos ainda mostram. Um belo exemplo de solidariedade dos gaúchos e principalmente da força desses imigrantes, né Marcelo? Justamente, essa questão de vir em um país diferente, fica mais difícil ainda a situação, né? É verdade. O Canal Aberto fica por aqui, voltamos amanhã e uma boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.